Atualmente, chocolates brasileiros precisam ter pelo menos 25% de cacau na composição, segundo determinação da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mas um projeto de lei em discussão no Senado quer aumentar esse percentual e igualar o chocolate brasileiro aos produtos comercializados na Europa e nos Estados Unidos. A proposta estabelece que para ter a denominação chocolate no rótulo, o produto deverá conter pelo menos 35% de cacau e a porcentagem também deverá estar expressa na embalagem. O produto que tiver uma concentração inferior de cacau não será considerado chocolate. Ninguém impede a sua fabricação, mas estará dizendo, este produto não é chocolate, o consumidor vai ter a possibilidade de saber o que produto ele está comprando. A proposta pretende também alavancar a produção de cacau no Brasil. Segundo especialistas, há um desequilíbrio entre a demanda e a oferta do produto. E estados tradicionais no cultivo, como os do norte do país, além da Bahia e do Espírito Santo, poderão se beneficiar com a medida. Esses polos podem se aproveitar muito, digamos, de inovações tecnológicas, científicas, para que a oferta também cresça de maneira sustentável no longo prazo, acompanhando o aumento natural da demanda que já tem sido constatada nos últimos anos. Você vai ao encontro de uma política de resgate da lavoura do cacau, de incentivo à indústria do chocolate, claro, de uma forma de você remunerar desde o produtor até o assalariado, e claro, contribuindo com a sociedade, entregando um produto com nutrientes muito mais saudáveis. Obrigado.